E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Baruto fazendo aqui mais um vídeo E bom o seguinte, hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série que vocês gostam pra caramba Que se chama Dragon Block C Ultimate Tá? Então já vou pedindo pra vocês já deixarem muito, mas muito like mesmo E se inscreverem no canal caso você seja inscrito, tá bom? Lembrando também que minhas redes sociais estão passando aqui embaixo Que no caso é meu Twitter e meu Instagram Então me segue lá pra você ficar por dentro de tudo, tá bom? E gente, olha, é o seguinte Pra quem não viu o último episódio, tá aparecendo cardzinho aqui em cima também Então depois que você assistir esse, vai lá e assiste que compensa que tá muito, mas muito maneiro mesmo E Vini, olha, eu tenho que te contar uma coisa A galera tudo tava me dizendo que quando a gente for usar poder, os nossos poderes A gente tem que gritar o nome deles, entendeu? Tipo, Kame, 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 entendeu? Será que aumenta a força quando faz isso? Não, é só pra ficar da hora mesmo, entendeu? Mas, Vini, olha, eu encontrei uma construção muito, mas muito importante Porque hoje a gente vai tentar aprender a fusão É Vem cá, queridão Será? Não, eu tô com medo de fazer essa fusão ainda Não tem problema Ah, e outra coisa Antes de mais nada, antes da gente comprar essa fusão, pessoal Olha, eu e o Vini, a gente treinou bastante, tá? Treinamos mesmo, sem dó Porque eu falei assim, mano A gente vai detonar esse Vegeta com esse Raditz hoje Não é possível, é sério A gente vai peitar muito eles Aí, então, eu e o Vini aqui, a gente conseguiu treinar muito Eu tenho sobrando aqui mais 5 mil de TP, por exemplo E deixamos tudo a nossa base, basicamente, aqui no 70 Então a gente tá muito forte Nossa, se não ganharam o Vegeta hoje, eu desisto, de verdade Mano, eu juro, eu juro que eu desisto É sério, velho E ainda mais, Vini Se a gente fazer a fusão É, a gente tripica É, eu acho que, mano, a gente fica muito mais forte Se a gente ficar super seadinho Mais fusão Meu amigo Não, macaco eu acho que não tem como Fusão de macaco Nossa, se não, meu amigo Caraca, ia ficar top da balada Mas tá, Vini, vamos lá, então É bem baratinho aqui pra comprar A gente vai aqui, ó Aprender skills E vai ter aqui o fusão Custa 5 de mente E 10 de... Não, é e 100 de coisa Então eu comprei aqui já Comprei também Comprei? Mas opção de comprar Será que a gente tem alguma coisa que tem que fazer? Fusão Hum... É... É sério, eu não sei Não sei mesmo Então, gente, é o seguinte Eu e o Vini, a gente quer fazer a fusão Só que pra isso Vocês aí de casa Tem que comentar O que a gente tem que fazer Pra desbloquear? De verdade, eu não sei A gente não tá conseguindo comprar É, infelizmente, né Mas tá, já que a gente não vai conseguir assim A gente faz isso aqui, Vini Aperta V aí, meu querido E vamos upar aqui o nosso Super Sayajin A gente tá na forma 1 Vai até o quanto você conseguir? Forma 2 Super forma É, ó Essa forma aqui é a grade, entendeu? A gente só fica um pouco mais forte Não é a, tipo, Super Sayajin 2 ainda Ó É grade 3 E... Aqui, ó Parei na Super Forma 4, Vini Eu também parei na Super Forma 4 Tá Se eu não me engano Se a gente apertar P aqui, ó Aparece aqui Ah, não aparece Calma Deixa eu apertar G Calma, calma Vai, vai, Vini, vai Super Sayajin Super Sayajin grade 1 E Super Sayajin Ó, tá vendo? A gente tá um pouco mais gordo e mais forte Tá vendo? Verdade, verdade Então, porque a gente tá desbloqueado a grade Como que a gente faz isso? O teu, se eu não me engano É o... É o X que aperta, Vini Só que o meu eu troquei Coloquei o P Porque o X eu uso pra F5 Então aperta o teu aí E a gente tem que desativar alguma coisa aqui, ó Se eu não me engano Como que eu faço? Desviar e deslizar Calma É, modo calda É... Calma aí Deixa eu... Ué, Vini Não tá aparecendo, velho Eu quero virar o outro Super Sayajin Calma Eu quero virar o Super Sayajin 2 Calma Sayajin 1 E... Não Foi pra forma de novo Ai, meu Deus Calma Vixi Vê Hum... Desativado Ativado Tá, vamos ver Vai Super Sayajin Super Sayajin Grátis Vini, eu vou chorar Você tá muito pequeno, Pauline Não, é porque você tá no grade 3, né Se eu coisar aqui, eu fico do seu tamanho, ó Aê, boa, boa, boa Viu, viu? Tem que ir pro grade 4? Oi? Então Não, isso aqui é o máximo Vini, eu acho que a gente não desbloqueou o 2 O Super Sayajin 2 Hum... Ferrou A gente precisa de mais... Será que a gente consegue peitar ele assim, não? Não sei, Vini Pra ser bem sincero Vou chamar o Goku aqui pra... Ah, calma aí A gente precisa aumentar o nosso Mange Aumenta o seu Mange aí, ó Mange? Onde que é? É... O MND Aí, ó Vou comprar a forma 5 aqui, ó Comprei? Eu não consigo Ah, é mil Eu tenho quanto? Meu Deus Tenho 560 Ai, Vini, ferrou O quê? Então Eu vou precisar de muito mais STP Meu Deus Meu Deus mesmo Vai pegar mais bicho? Então A gente vai ter que ficar lutando contra esses bichos aqui Pegar esses porquinhos E... Não Melhor Vamos tentar aproveitar que a gente quer lutar contra o Vedita E contra o... O outro lá Que eu esqueci o nome agora E... E já vamos lá pra aquele lugar Que aí a gente já pega até carne, entendeu? Aí a gente consegue regenerar a nossa vida rápido, entendeu? Então, gente Eu vou fazer assim Eu e o Vini Nossa, esse modo aqui é muito bugado Não, calma Deixa eu voltar pro... Bonitinho aqui Aí, ó Beleza Então, eu e o Vini A gente vai lá E quando estiver chegando muito perto Pra falar a verdade, não Quando a gente já estiver lá com as carnes e tudo mais Eu volto pra vocês, tá bom, gente? Então vai ser rapidinho, eu juro Gente, voltei aqui Vini Já estamos aqui E como eu disse A gente agora Já tem carne, olha A gente só não colocou pra fazer ainda, né, gente? Mas carne A gente tem de monta Ó, o Vini tinha uma aqui que tava assada Boa, Vini Ó, gente A gente detona eles muito fácil, ó É muito fácil mesmo, velho É muito fácil E bom, olha Eu tinha ganhado um tanto desse Crew É, crew Scroll aqui, ó A gente aperta assim, ó E faz alguma coisa, ó Olha lá, ó Aparece, ó Capacete de ferro Peitoral de ouro Bota de ferro O que que seria isso? Eu não sei, galera Eu joguei um tanto fora, entendeu? Então se vocês souberem Me falem Que é muito simples pegar A gente só detona que bate no dinossauro aqui Que dropa tudo Então é bem tranquilo Mas tá, Vini Vamos lá Porque agora a gente já tá aqui Eu pelo menos tô com 1563 de TP Você tá com quantos? Eu tô com 1077 1077, beleza Vamos lá então, Vini, ó Vamos aqui em skill E vamos pra forma 5 Skill Forma 5, queridão Forma 5 Ah, isso mesmo, Vini A gente não tinha desbloqueado ainda Aperta aí agora pra você ver o seu V O seu X no caso, né? O X Vai aparecer ali, ó Super forma Super forma Super Saiyajin 2 Aperta H aí, queridão Clica nele, clica nele Não, não, calma Aperta H H H Beleza, você tá normal, tá vendo? Aham Vamos lá então Aperta G aí, ó Super Saiyajin 1 Super Saiyajin Não, foi pro grade, Vini Foi pro grade O meu foi pro grade Calma, calma, calma Deixa eu apertar aqui de novo E vou pro Ah, agora foi Tava no grade, Vini Nossa Qual o que eu coloco normal aqui, pera? Aperta H de novo H Aí beleza Aperta o seu X aí E coloca em super É, SSJ2 só Entendeu? Que vai ficar Aperta lá SSJ2 Ah, tá, beleza Tá, vai, vamos lá Vai Super Saiyajin 2 Meu Deus Ó, carrega seu O seu Q aí, ó Você vai ver que vai ficar soltando Tipo uns rainha, ó Vou carregar Tá vendo? Aham É com R que carrega, né? É, com C, burro Não, não, pera Ah, tá, é que o meu tá configurado É diferente Ó Tá vendo? Tá saindo o Z mesmo, é verdade Caraca, agora sim Eu acho que a gente peita, hein, Vini Caraca, vamos lá Ai, ai, como a gente tá em forma de família aqui, né Então, se eu upar Upa aí pra você também, né Então, vamos lá Deixa eu vir aqui Vamos lá Que o Napa Rekyu Vegeta Será que é respeito agora, Vini? Acho que agora a gente vai, mano Tá, ó, ó É o seguinte Já sobe aqui em cima de mim voando Fica voando E já Já fica segurando o Kamehameha, beleza? Peraí, peraí Calma que eu esqueci Como que segura o Kamehameha? Ah, tá, no mauzinho aqui Calma, relaxa Calma Achou? Calma, mas é apertando o escuro do mauzinho? É o escuro do mauzinho Aí você vai pra bolinha do Kamehameha Aperta o M E aperta pra Pra colocar o bloco, sabe? Calma aí que eu tô apertando aqui A bolinha do escuro E não tá indo, mano Calma, calma, calma Desce a coisinha da bolinha do escuro Besta Então, não tá indo Eu tô mexendo aqui Aí fica trocando comida, ó Não, Vini Você tem que clicar Não rodar assim Tô indo, palinho Meus controles devem ter mudado Calma Controles Meu Deus, Vini Não, você clica na bolinha do mouse Que desce, mista Então, mas eu acho que eu vou Alguma coisa aconteceu Porque não tá indo Ah, tá Enquanto isso Enquanto você vai arrumando, hein, ó Eu vou vir aqui E vou mostrar agora Como que tá o meu Kamehameha Vai Deixa eu preparar a garganta aqui, né? Calma Desculpa Mas eu vou ter que fazer isso, tá? Desculpa Kamehameha 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 Ai, errei, Vini Meu Deus, tô Tô com muitas pernas Errei Tá, mas a gente mata ele aqui, então Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil Boa, boa, boa Conseguiu arrumar, Vini? Não Ô, Vini, eu acho que você não pode ter nada na mão Dropa esse negócio que você tá na mão Aí, tenta agora Ah, era isso Aí, ó, tá vendo? Vai, já fica voando aqui preparando, hein O primeiro é qual mesmo? O primeiro é o... Sei lá, o que você acertar é lucro Tá, mas vamos focar primeiro no Napa, tá? Que é aquele careca Tá, mas como que solta o primeiro mesmo? Ó, primeiro você voa Voa Tá Mirando, tipo, neles aqui e tudo mais E a... Aperta o M e segura o botão onde você coloca o bloquinho no Minecraft Tá, tá, tá Tá carregando? Você pode carregar já? Pode, pode carregar Vai Só não solta, entendeu? Segura o M Tá, na hora que chegar na segunda barrinha, você me fala Não tá pensando nada quando eu segurar o M Não, mas você tem que clicar, Vini, com o botão direito também Ah, tá Foi? Ah, foi, tá Tá, na hora que você estiver na segunda barrinha, você me fala Calma Pode ir? Pode ir? Não, ainda não Calma aí, calma aí Vai, não Eu tô esperando aqui Não... Tá indo, calma Ai, Vini, meu Deus do céu, Vini Meu Deus Aperta M, Vini, segura Você tá... Foi Calma M, segura Aí não tem nenhuma barrinha mudando aqui Ah, mas você tá... O coisinha do mouse tá... Tá na... Nas bolinhas de... De Kamehameha? Tá, pera aí, ó Ó Ai, meu Deus O Vini é maluco, cara Mano, eu sou burro Eu tenho alguma coisa errada comigo Vini, faz assim, Vini Vai, vai, você Coloca a missão aí Que eu acerto eles Pode ser? Tá bom, então Vai Vai, meu Deus do céu, Vini Vai V Come Come Calma aí, treinamento Meu Deus Calma aí, calma aí Calma aí, Paulinho Relaxa Onde que é, Paulinho? Ai, eu... Aperta V, Vini Vai no... A V Na Saga Come Ai, Saga é saadinho, né? Isso Vai Pode ir? Vai Solta, solta, solta Vai, vai Não, Vini Que que é isso? Ai, Vini Que que é isso? Meu Deus do céu Ai, Vini Que que aconteceu, velho Pera aí, mano Vai, upa ele Upa Por que que voltou pra trás? Não entendi Ué Também não entendi, mano Pera, vai aqui de novo, ó Pode soltar? Vai Qual agora? Que é? Agora, eu tenho que... Eu não tô achando aqui o... O certo, tá ligado? Ó, aperta V Vai lá no... Sistema de Saga E coloca em iniciar Vai Agora eu já usei o meu, pô Eu acho que você tem que ir agora Ai, meu Deus O Vini tá lá atrás, gente Ai Eu tô lá atrás Eu acho, Vini Que bugou às vezes Hum... Eu acho que bugou às vezes nesse... Nesse... Bioma? Não, não Não no bioma Mas quando a gente criou a família Eu acho que você voltou a sua missão pra trás, entendeu? Começa do zero É, eu acho que é isso Mas, gente Pode ficar tranquilo Porque... A gente depois... Upa esse negócio, Vini Porque agora que a gente tá forte A gente consegue facinho, tá? Então vamos lá Vini Vai do jeito tradicional mesmo Vamos lá Pode iniciar aqui? Pode, vai Vai, me ajuda, hein Um, dois, três E... Ai Matei um Ah, Vini Quem? Matamos Ah, tá de sacanagem Foi fácil Então só assim, mano Mano, eu jurei que a gente ia perder, velho Vai, proteger É verdade Esqueci Olha, agora a gente pode ir pra Namek, ó, Vini Namek é uma... Essa é a dimensão Vê aí se o seu upou Às vezes desbugou O que? Vê se você ganhou essa nave aqui, ó Espaço nave Ó Não vem nada É, então você vai ter que upar mesmo, Vini Infelizmente Bugou Deixa eu só tirar a minha... Espaço Aê, tirei Ufa Agora eu entendi porque não tava aparecendo Mas, ó, Paulinho Hum É... Mano, como que pode? Agora a gente matou ele tão fácil Foi como ele matou a gente no começo É Foi muito fácil Agora é, esse pilantra viu Hum, um bando de besta Toma Nossa, tá de sacanagem Toma Falei que agora a gente tá forte Ah, mas também a gente tá em Super Saiyan 2 também, né, Vini? É Top, top, top Mas tá, será que eu consigo virar o Zaro aqui? É, eu não consigo Tá, ó, Vini Se você apertar V Você vai ver que a gente tá com 100 Eu, pelo menos, tô com 142 de poder aqui, de força, queridão Eu tô com 144 Ó, você tá com dois coisinhas a mais que eu Meu Deus A gente tá muito, mas muito forte mesmo, tá bom, gente? Mas olha aqui Espero que vocês tenham gostado desse episódio Vocês tenham curtido bastante, rido bastante, tá? Lembrando que se vocês me ajudarem a me dizer Como que a gente faz pra fazer a fusão Porque eu acho que Imagina nós dois de Super Saiyan 3 de fusão, Vini? Que top Meu Deus Essa é chique Nossa, essa é muito chique Então Comenta aqui embaixo Que vai ser muito, mas muito importante mesmo Tá bom, gente? Mas vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like E se inscreve, tá? Um forte abraço E é nóis Falou Tchau 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 Tchau